Pessoal, boa noite! Boa noite! Nossa senhora que fraqueza, mas não tem jovem. Boa noite! Boa noite! Quero ver na hora de coar o jogo, se vai ficar que está pra que é parte da arte. Nós íamos aqui apresentar, é o jogo Caboclo, tá gente? Hoje é sexta-feira 13, com esse dia eu não espanto. É dia de acender vela, hoje é dia de santo. Pra quem tá bem informado, ou pra quem não sabe, hoje é dia 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso. Pai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem entendido. E não deixeis cair em tentação, mas que vai e do mal. Amém. Ave Maria. Cheio de graça, Senhor, é conosco. Bendita a sua voz entre as mulheres. Bendita é o fruto do nosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Viva o João Guilherme. Viva o João Guilherme. Viva! Viva a galera que vinha acompanhar. Viva! Eu ia pedir aos dois, quero pedir para os dois que estão com o tambu, levantar o tambu um de cada vez. Esse aqui, por favor. Os dois são tambu, mas esse aqui é o candongueiro, é o tambu menor. É o agudo. Esse aqui é o candongo, mas é tambu também, mas é o candongo, é a voz grave. Tá bom? Mas para a gente começar, vamos fazer uma capela, que hoje é um dia propício para isso. Quero ver se o pessoal aqui sabe fazer capela, né? Lá no Faustão foi um monte de gente lá fazer capela, nós vamos fazer também. Quer ver? A 13 de maio na covadaria E agora? Ave, ave, Ave Maria Ave, ave, Ave Maria Pessoal, agora nós vamos tentar fazer com que todo mundo dança, tá ok? Vamos abrir um pouquinho mais a roda e vamos... Pessoal, atenção! Na roda não é para andar um atrás do outro, não, tá? O jogo acabou que ele é o seguinte, ele é dançado aqui, virado para lá e virado para cá. Sempre movimentando se der, como tem bastante de gente, então talvez não dê para fazer uma roda. Mas sempre movimentando, eu vou para lá e eu vou para cá. Se você for bonito eu quero dançar, se você for homem feio sai para lá. E quem quiser cantar o ponto, nós vamos combinar o seguinte, alguém quanto ponto, tacou pelo menos umas oito vezes, tá? Nós vamos fazer a nossa apresentação, o pessoal vai ajudar a gente, depois o pessoal de Taubaté vai encerrar a noite, que é mais pesadão, né? É bonito de ver. É, o Jair? Viva o céu e viva a terra! Viva! Viva a noite e viva o dia! Viva! Tamborante e candangueiro! Viva! O agromente e pisaria! Viva! Onde vai estar divertindo! Viva! Tudo com muita alegria! Viva! Viva! E viva o 13 de maio, que o terreiro é de Maria! E vive o 13 de maio! E o terreiro é de Maria! E o terreiro é de Maria! Custava! O terreiro é de Maria! Viva as estrelas! Viva! Viva os encarnados e desencarnadas! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva a senhora das mercês! Viva! A panela tá no fogo, a comida é boa demais Só desfizeram o fogão, a comida é boa demais A panela tá no fogão, a comida é boa demais Só desfizeram o fogão, a comida é boa demais Só desfizeram o fogão, a comida é boa demais Viva o Divino Espírito Santo! Viva! 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 Todos os cantadores! Viva! 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 Essa brincadeira é que não acendeu vela, aproveite a fogueira. Se essa noite fosse minha, eu fazia ela maior, devo nó na fita verde, eu tô no raio do sol, devo nó na fita verde, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol. Se essa noite fosse minha, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol. Eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol. Se essa noite fosse minha, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol. Se essa noite fosse minha, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol. Se essa noite fosse minha, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol. Se essa noite fosse minha, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol. Se essa noite fosse minha, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol. Se essa noite fosse minha, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol, eu tô no raio do sol. Se essa noite fosse minha, eu tô no raio do sol. Se essa noite fosse minha, eu tô no raio do sol. Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva com os homens e outro com as mulheres Quero dar um viva 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 com as mulheres Reinoa e Jorge, que vejo bonito Roberto cantor A viola não desafina que chegou mais afinador Reinoa e Jorge, que vejo bonito Roberto cantor A viola não desafina que chegou mais afinador Reinoa e Jorge, que vejo bonito Roberto cantor Reinoa e Jorge, que vejo bonito Roberto cantor Reinoa e Jorge, que vejo bonito Roberto cantor Coisa bonito, o carro corre na tabela Gastou cinco minutos do cruzeiro na capela Coisa bonito, o carro corre na tabela Gastou cinco minutos do cruzeiro na capela Coisa bonito, o carro corre na tabela Reinoa e Jorge, que vejo bonito Roberto cantor Coisa bonito, o carro corre na tabela Olá que eu digo, é uma herança lá do Congo Chegou depressa na capela, que na capela vai ter jogo Olá que eu digo, chegou muito do Congo Chegou depressa na capela, na capela vai ter jogo Oi, na capela, na capela vai ter jogo Oi, na capela, na capela vai ter jogo A capela, na capela vai ter jogo Oi, na capela, na capela vai ter jogo Cachoeira! A jogada tá bonita, eu sei que o povo gostou Mas eu vou contar pra vocês o que pra mim meu pai contou Eu vou contar pra vocês o que pra mim meu pai contou Minha voz ficou banquela, eu vou morder meu pô Eu vou contar pra vocês o que pra mim meu pai contou Minha voz ficou banquela, eu vou morder meu pô Eu vou contar pra vocês o que eu vou encontrar Minha voz ficou banquela, eu vou morder meu pô Música 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 Mas o prédio fosse meu Eu mudava de lugar Eu deixo ele de toco Para os marmanjos tropeçar Um dia Isso Música 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 Amigo jongueiro, pra você eu vou falar Se a viola tá afinada, deixa também os outros tocar Amigo jongueiro, pra você eu vou falar A viola tá afinada, deixa os outros tocar Amigo jongueiro, eu vou falar A viola tá afinada, deixa os outros tocar Amigo jongueiro, pra você eu vou falar A viola tá afinada, deixa os outros tocar De violinha tão tocada, é na mão do violeiro É por causa dos tambos que amanheço no terreiro É por causa dos tambos que amanheço no terreiro É por causa dos tambos que amanheço no terreiro É por causa dos tambos que amanheço no terreiro Mico Jongueiro, não me deixe eu de lado Quanto a mulher bonita na fogueira amanheça ao lado Mico Jongueiro, não me deixe eu de lado Quanto a mulher bonita na fogueira amanheça ao lado Mico Jongueiro, deixe eu de lado Mico Jongueiro, deixe eu de lado Quanto a mulher bonita na fogueira amanheça ao lado Vamos ver no que vai dar Ainda não vi carneiro velho que não sabe lambessar 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 Olha viola topinada É pra tudo tocar Mas coitado do velhinho Tá cansado pra danar Viola topinada É pra tudo tocar Coitado do velhinho Tá cansado pra danar Ai meu Deus do céu Viva tudo esse povo Viga o velhinho Na rodinha é do Jongue Na rodinha é do Jongue O velhinho fica novo Na rodinha é do Jongue O velhinho fica novo Na rodinha é do Jongue O velhinho fica novo Viva tudo esse povo Vai lá que eu vigo agora Não vou deixar pra depois O velhinho tá cansado Mas ele só anda de dois O velhinho tá cansado Mas ele só anda de dois O velhinho tá cansado Mas ele anda de dois O velhinho tá cansado Mas ele anda de dois O velhinho tá cansado Eu deixo pra depois O velhinho tá cansado Mas ele anda de dois Cachoeira O jogo tá bonito, eu vou bater peteca O velhinho não se cansa, ele arrumou uma bicicleta O jogo tá bonito, eu vou bater peteca O velhinho não se cansa, ele arrumou uma bicicleta O jogo tá bonito, eu vou bater peteca O velhinho não se cansa, ele arrumou uma bicicleta O jogo tá bonito, eu vou bater peteca O jogo tá bonito, ele não pode parar Tô coitado do velhinho, não sabe cê tá lá Cachoeira! Oh cachoeira, os dois velhinhos, só um filme no escorrega Ele não anda de bicicleta, fica sossegado que nós carrega Ele não anda de bicicleta, fica sossegado que nós carrega Chegando na carreira Ele não anda de bicicleta, fica sossegado que nós carrega